Estamos aqui nessa sábado para ir para uma pescaria, faça um cafézinho aí, patrão. Essa grande pescaria que não sabe, a gente tirou o sábado para pescar, né Marco? Como é que está a pescaria? Obrigado, os amigos. Pouco sábado, você não pode tomar muito não, você vai amar para você. O Givanir, sei lá, catou quanto? Ah, catou um só, não vai mais, viu? Sei lá o que está acontecendo aqui no Brasil, hein? O importante, Marco, não é você pegar o peixe. Nesse momento a gente está passando aqui, não tem preço. Né? Estou louco. Cadê? Oi! Olha lá, olha lá! Eu falei para você, não falei? O que? Perdeu o dinheiro. Meu Deus, vou ter que levar para o carro. Está perdendo dinheiro aqui, meu! Perdeu o dinheiro. Ele foi mexer com o meu caminhão, por isso como passou correndo. Palatão, palatão. Vai lá. Massa merda aí, Marco, não está fazendo nada mesmo? Massa era, burro? Não, Marcelo, massa lá. Não, você acha que eu estou indo para o céu, Marcelo? Tem a maquininha. Tem a maquininha? Você fez a maquininha? Tem a maquininha, Massa. Você fez? E a tampa do tepôr? A tampa caiu lá, ó. A vela vai esquentar a sua orelha, hein? Poxa, vai apanhar com a vitória do macarrão. Vou na água hoje, viu? Marzelo, como é que ele veio? Como é que ele veio, Fai? Oi, meu Deus. É, devia ter filmado essa fita aí. É, você não viu. Ai, caralho. Hum.